Decreto de limpeza e purificação no banho, em nome de toda poderosa presença eu sou em mim, em nome de Jesus Cristo e São Germain, invoco os amados Elohim e Vitória, para que purifiquem toda a água de minha casa, precipitando a vibração mais poderosa da chama violeta e da luz do Espírito Santo que há no universo aqui e agora, façam chover chama violeta, amados Elohim e Vitória. Determinem agora que toda a água que desce do meu chuveiro e toda a água que chega à minha casa converta-se em luz líquida de chama violeta para purificação e rejuvenescimento dos meus quatro corpos. A cada banho eu rejuvenesço mais e mais. Estou invocando a substância do poderoso Elixir, do rejuvenescimento universal, para que penetre agora nesta água do meu chuveiro, para purificar e rejuvenescer minha pele e todas as partículas e átomos do meu ser pela luz. Estou invocando a mesma luz do amor que rejuvenesce todos os santos e todos os mestres, ascensos para que penetrem o meu ser. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. A água do meu chuveiro é de fogo violeta, a água do meu chuveiro e a pureza que Deus deseja. Meu banho é de fogo violeta, meu banho é a pureza que Deus deseja. Meu corpo é rejuvenescido pelo fogo violeta, o rejuvenescimento do meu corpo é a pureza que Deus deseja. O rejuvenescimento da minha pele é de fogo violeta, o rejuvenescimento de minha pele é a pureza que Deus deseja. Meus cabelos são de fogo violeta, meus cabelos são a pureza que Deus deseja. Minha beleza e rejuvenescimento são de fogo violeta, minha beleza e rejuvenescimento são a pureza que Deus deseja. Me invoco agora a luz brilhante do Espírito Santo que preenche todo o meu ser. Está feito, está selado, está determinado. Eu sou Áurea, diga o seu nome. Eu sou Luz, eu sou a Paz, eu sou o Amor, eu sou a Pureza que Deus deseja. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao céu. Eu sou a Paz, eu sou a Paz, eu sou a Paz, eu sou a Paz. Eu sou a Paz, eu sou a Paz.